Abandonei meu sertão Eu nunca mais pude ouvir os urros do velho leão Parece que ele dizia você vai se arrepender Lá pra onde está indo nunca mais vamos nos ver Passando pro outro lado perdi sua proteção Mas ele continuou urrando lá no sertão Arrumei outros amigos, um custo e um garanhão Trabalhando dia e noite, cuidando da obrigação Um dia me incomodei com toda a situação Deixei tudo para trás, larguei a vida de peão Ao largar aquela vida, vim morar cá na cidade E hoje vivo cantando para espantar a saudade Vou largar tudo de novo e voltar pro meu sertão Construir um novo rancho e provocar o leão Sentar à beira do rancho, abrir meu peito de novo Vou cantar lindas canções e oferecer ao meu povo Eles sempre me perguntam da vida aqui na cidade Mas não incentivo muito por causa da liberdade Quando voltar pro sertão não pretendo ir sozinho Levarei mulher que amo pra me dar muito carinho Todas minhas pretensões já estão na minha mente A mulher que vai comigo é um pedacinho de gente Todas minhas pretensões já estão na minha mente Mas não Fracos não batem mais